O filme Wolf Warrior II, lançado em 2017 e dirigido por Wu Jing, é um sucesso de bilheteria do cinema de ação chinês. Nesta sequência, o protagonista Leng Feng, interpretado por Wu Jing, é enviado a uma região africana em meio a um conflito armado, onde ele deve lutar para proteger os civis e salvar vidas. A trama de Wolf Warrior II apresenta uma narrativa emocionante e cheia de ação, na qual o herói enfrenta inúmeros desafios e perigos. O filme aborda questões como o patriotismo, sacrifício e a luta pelo bem maior. Através de cenas de combate bem coreografadas e momentos de tensão, o filme mantém o público engajado e entretido. Uma das características marcantes do filme é a sua abordagem realista e o uso de tecnologia de ponta para criar cenas de ação de alta qualidade. As sequências de luta e tiroteio são intensas e impactantes, e a direção de fotografia e os efeitos visuais contribuem para a imersão do espectador na história. Além disso, Wolf Warrior II também destaca valores como coragem, lealdade e solidariedade. O filme retrata a importância de proteger os inocentes e defender o que é certo, mesmo diante de adversidades. Esses valores universais ressoam com o público, tornando o filme emocionalmente envolvente. Em termos de impacto cultural, Wolf Warrior II foi um grande sucesso na China, tornando-se o filme com a maior bilheteria da história do país. O filme também chamou a atenção internacionalmente, ajudando a promover a indústria cinematográfica chinesa e a elevar o prestígio dos filmes de ação do país. Em conclusão, Wolf Warrior II é um filme de ação emocionante que combina cenas de luta intensas, uma narrativa envolvente e valores nobres. Com sua abordagem realista e mensagens inspiradoras, o filme conquistou o público chinês e chamou a atenção internacionalmente. Sua contribuição para o cinema de ação e seu sucesso nas bilheterias garantem seu lugar como um dos destaques do gênero. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto